O presidente Lula, que também participou do fórum, afirmou que vai garantir estabilidade fiscal no Brasil. Espera aí. Estabilidade fiscal no Brasil, quer dizer, então, gastar menos. Ele falou que vai gastar mais. A fala acontece alguns dias após o petista dizer que dificilmente o governo vai conseguir cumprir a meta do déficit zero. Aí, boa notícia para os botafoguenses. Então, essa já não vai cumprir. Vamos acompanhar a fala do nosso presidente. Roda a sonora, Alemão. Nós vamos garantir estabilidade social. Nós vamos garantir estabilidade jurídica. Nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal. E nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocar a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais. Bom, a gente espera, né? Vai garantir estabilidade e garantir estabilidade gastando menos do que arrecada. Porque, se não, você só vai zerar o déficit imprimindo papel moeda. Isso vai gerar inflação, aumento da taxa de juros, retração da economia. Bem, o governo federal bloqueou 3 bilhões e 800 milhões de reais do orçamento até o dia 1º de novembro. Segundo a associação Contas Abertas, com base em dados encontrados no sistema integrado de planejamento e orçamento, o bloqueio afeta recursos para assistência hospitalar e distribuição de livros e materiais didáticos. O setor hospitalar lidera a lista de verbas travadas no orçamento, com mais de 296 milhões de reais. A lista ainda inclui o bloqueio no auxílio de gás para os brasileiros. Vamos falar assim, João Belutti, vou fazer uma pergunta para você. O orçamento contempla 40 bilhões de reais de emendas parlamentares. 47. Muito obrigado, Diego Tavares, acrescenta. 47 bilhões de reais. Quanto, Diego? 47. 47 bilhões de reais de emendas parlamentares. 90% do PAC, que nós dissemos aqui ontem, está através de indicações feitas pelo Centrão. Qual é o problema? A emenda parlamentar é um recurso legítimo do parlamento. Vamos aqui demonizar a emenda parlamentar. O problema é que quando você destina um volume desta monta, esse volume tem que ser administrado e aplicado pela administração federal, porque ela tem um planejamento, ela tem uma sequência, ela sabe as áreas que são mais prioritárias, que precisam mais do que outras. Quando você entrega esse volume para os parlamentares distribuírem, não é que o recurso não vai chegar lá, mas ele pode chegar de uma forma, em primeiro lugar, em alguns casos, suspeita, mas, sobretudo, priorizando áreas em que o parlamentar tem uma maior presença eleitoral. e, às vezes, vai para uma região que já está com muito recurso naquela área, mas ela recebe ainda mais, e outra que está carente não recebe. Então, é preciso que esse diálogo com o Centrão seja estabelecido de uma forma mais construtiva para o país, porque você não pode bloquear recursos importantes para a área da saúde e educação do governo federal, enquanto os parlamentares vão fazendo exigências cada vez maiores. Agora, foi a presidência da Caixa. O Senado recusou a nomeação do Defensor Público-Geral da União, não se sabe bem por quê, e aí tiveram mais pleitos atendidos. Como é que fica essa questão na tua avaliação, Beluto? Você que é um cara tão centrado, tão aí por dentro dessas questões. É, realmente, Capês, a questão da emenda é discutível. Pode ser a favor ou contra, mas é um fato que ela existe e deve ser realmente melhor destinada. E, como você colocou, o governo federal, que é quem tem, de fato, os estudos e sabe onde poderia se aplicar, o parlamentar, na verdade, ele quer utilizar para o bem da sua base eleitoral, mas ele, de fato, não tem esse conhecimento, de fato, a obra de infraestrutura, qual que é prioritário ou não e quais a lista do governo. Ele quer usar isso para a sua base parlamentar. Agora, o que espanta no Lula nessa fala dele é porque ele está falando, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Nós já estamos aí quase com um quarto do governo, né? E, até agora, a gente tem muito discurso e pouca prática. E, quando ele diz que vai fazer essa questão do déficit, ninguém está te impedindo, Lula. Pode fazer, vá adiante, faça de fato. Porque, não só na vida como na política, a gente tem que diferenciar o que a pessoa fala do que ela faz. Por ora, os discursos do Lula e do Haddad caminham num sentido e a prática caminha em outro. E não existe uma entidade, ah, o mercado está de mal. São os players do mercado, o sentimento do mercado é averso, é de aversão a esse tipo de coisa, de falar uma coisa e fazer outra. Porque ali, no gogó, o Lula continua muito bom. No gogó, mas na prática não está indo bem, não. Diego Tavares, tem que ter uma união. Nós aqui não estamos em guerra. Agora estamos tendo alguns efeitos colaterais, grupos terroristas vindo para cá. Mais uma vez, parabéns à Polícia Federal. Agora, nós não temos inimigos naturais, não temos grandes adversários nas fronteiras, tem o problema de criminalidade e da gente se entender. Exato. Não é possível. Você vê o sacrifício que está passando o Israel, a população de Gaza, e aqui tendo que vetar recurso porque outros estão sendo desperdiçados. Como é que é isso? É, na verdade, professor Capês, a estabilidade fiscal que o Lula promete é a picanha de 2024. Vamos ver se em 2025 nós vamos ter picanha ou se nós vamos ter abóbora de novo, né? Porque, olha só, não faz sentido algum. Quando você estiver aí na fila de uma UPA, num hospital público, numa fila gigantesca, num cenário caótico, é só você se lembrar, como nós temos aqui, que tem 47 bilhões de reais sendo destinados para a emenda parlamentar. Que, como o professor Capês aqui disse, não é algo a ser demonizado, é até uma forma de se democratizar o orçamento público parlamentar que recebe a emenda, sabe ali das necessidades da sua base eleitoral. Mas é um completo absurdo que isso seja feito, que um volume de dinheiro desse seja disponibilizado com necessidades básicas, como material didático, como dinheiro para o hospital sendo cortado. Isso é um... Ô, Diego... Nós estamos normalizando o absurdo aqui. É o que você falou, Diego. Você está falando. Bloqueou 3,8 bi do orçamento. Se está no orçamento é que tinha uma destinação importante, principalmente para essa área. Exato. E, ao mesmo tempo, 47 bi para a emenda parlamentar não é fundamental para o país. É um volume astronômico dele que nós nem sabemos como vai ser utilizado, porque o deputado vai fazer uma indicação livre a respeito disso. Na maioria das vezes, isso aí vai virar ambulância, vai virar uma quadra de futebol, vai virar um asfalto, alguma coisa nesse sentido. E as necessidades básicas vão ficando escanteadas. É um completo absurdo. Isso não pode ser normalizado no Brasil. E fora isso, ô, professor, a gente não pode parar por aí, porque não para nos 47 bi de emenda. Todos esses ministérios que estão sendo entregues ao Centrão passa também, detém orçamento. A pasta tem um orçamento próprio, que o próprio orçamento fica na mão do Centrão. Então, além dos 47 bi, deputados e senadores vão fazer novas indicações com o orçamento do próprio ministério, que não vão ter a transparência exigida pela nossa Constituição. Nós vamos saber quem indicou, para onde foi, como foi feito. Simplesmente vai sair uma verba destinada para qualquer finalidade ligada ao tema da pasta. Vai ser indicação de um parlamentar e nós vamos saber o que aconteceu com esse dinheiro. E, novamente, necessidades básicas ficando de lado. Diego, eu não entendi. Enquanto você falava coisas importantes, inteligentes, o Wilson Pedroso balançando a cabeça negativa. Do que você discorda dele? Eu não entendi. Por que você está tão revoltado com o que ele está falando? Eu não estava balançando a cabeça, mas eu acho importante que as pessoas entendam que isso faz parte do Executivo. Seja ele o municipal, estadual. Contingenciamento, no último mês de governo, sempre acontece. Se você for lembrar, no governo Bolsonaro, no último mês, em novembro, por volta do dia 27 de novembro, ele contingenciou também 5,87 bilhões do orçamento, cortando em educação também, em saúde. Em outras passas, como acontece agora no governo Lula, não estou defendendo o governo Lula. Estou querendo demonstrar para as pessoas que isso é uma prática normal no final de governo, justamente, inclusive, para atingir o teto de gastos. Ou seja, Bolsonaro 5,7, Lula 3,87, os dois em saúde, os dois em educação. E ressaltar também, os dois defenderam as emendas dos parlamentares. Bolsonaro e Lula também não contingenciaram as emendas dos parlamentares. Não contingenciaram as emendas. Não fizeram corte nas emendas dos parlamentares. Olha, eu não sei se o Wilson Pedroso se é para elogiar desse jeito, eu não sei, porque ele falou é uma prática comum em fim de governo. Ele já está decretando o fim do governo Lula, ele vai ter que explicar isso. Em fim de ano. Em fim de ano. Eu achei que foi um veneno violento.